E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Então, episódio passado, né, a gente tinha sofrido um acidente aí com o nosso carro, mas agora ele já tá de boa, já tá funcionando de novo. Só que estamos sem o turbo, né, manos? Infelizmente, o turbo não voltou a funcionar, não sei. Tentei de tudo pra fazer esse turbo voltar a funcionar e não consegui. Inclusive, resetar o próprio mod, mas não deu muito certo. Eu não sei o que aconteceu. Enfim, acontece, né? Bom, vamos dar uma chegada na cidade, a gente precisa trocar os nossos faróis aí. Tá meio queimado o farol. Meio não, né? Tá queimado, na verdade. Estamos com o farol só de um lado do carro aí. E tá bem ruim de usar assim, né? Vamos então dar uma ajustadinha nisso, pra gente poder ter o nosso carro funcionando 100%, ou parcialmente, pelo menos, né? Também encomendamos o nosso carburador de corrida, né? Temos que esperar ele chegar pra poder colocar. E é isso aí. Bom, rapaziada, seguinte, né? Tem uma brincadeira nova pra gente fazer lá na cidade, tá? Na cidade não. Pra gente comprar lá na cidade as nossas coisas. E a gente poder arrecadar uma grana a mais aí com um tipo diferente de trabalho, tá? Ou comida também, né? Se a gente quiser comer, também serve. Beleza? Vamos dar uma chegadinha, então, lá na cidade. Primeira coisa pra fazer a troca, né? E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, manos. Deixa aquele dedãozão no like aí pra dar aquele apoio, aquela força aí. O canal tá precisando bastante de engajamentos. E isso ajuda muito nos engajamentos, mano. Então deixa aquele apoio aí pro canal, fechou? Conto muito com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês. E vamos nessa. Olha, fazendo a curva toda, hein? O pneu slick faz toda a diferença. Olha só. O carro tá cantando o pneu aqui na curva. É, o pneuzinho slick faz diferença mesmo, hein? Tá doido. Coisa boa. E chegamos com tudo, hein? Cara, fizemos a curva toda mesmo, hein? E aqui vem dando a reduzida e já vem na curva. Uhra! Deu uma escapadinha ali, hein? Aí. Chegamos, rapaziada. Mais rápido do que nunca, hein? Ó. Ó. Ei! Tá. Eu vim me exibindo aí e parti com o carro. Será que amassou muito? E agora? Não sei, hein? Vamos dar uma olhada. Ah, batida... Não deu em nada. Acho que bateu foi a rota. Não tenho furado a rota. Tamo tranquilo. Tanto que não tenho furado a roda, né? Ok, vamos... Vou comprar... Isso aqui. Talvez a gente precise. Talvez a gente precise. Porque não é certo. O que a gente vai fazer demora um pouco. Esse detalhe, né? O que a gente vai fazer demora um pouco. Vamos botar aí atrás. E agora comprar os farolzinhos, né? A gente vai precisar de farol. Porque... Dirigida é noite, né? Dois aí. Uma coisa que eu nunca vou entender... É por que... Que as luzinhas são pretas. Elas deveriam ser transparentes ou brancas, né? Não faz sentido elas serem pretas. As novinhas são pretas. As... As queimadas são pretas. Tipo... Podia ser que a queimada podia ser a preta, né? Faria mais sentido. Mas... Fazer o quê? Não sou eu que desenvolvi o jogo. E aqui a chavezinha é a... Seis. Pra tirar a grade. Aí... Cara, queria que todos os carros fossem fáceis de trocar. A luzinha. Do farol. Mas tem uma dificuldade hoje em dia que os caras fazem. É pra complicar mesmo, né? Tem uns que tem que desmanchar a frente inteira. Aí a gente já viu, né? A pessoa tem que desmanchar a frente do carro. Que absurdo. Só pra trocar isso aqui. Não dá muito certo, né? Ah... Joga pra lá pra não misturar. Vai cá. Opa. Eita. E... E joga pra lá também. Cara, eu abri alguma coisa aqui. Nossa! As minhas tampas estavam abertas, velho. Deve ter vazado tudo. Deixa eu ver. Vamos ver se não vazou. Não. De boa. Aqui tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Nossa, se tivesse vazado, estaria muito ferrado. Joga pra lá. Joga pra lá. Ah, isso que eu digo que não faz sentido, ó. Tamo vendo? Tá tudo trocado. Tamo aí com o farol já funcionando. Vamos dar chegada aqui agora pra comprar outras coisas que a gente precisa, né? E temos que comprar isso antes de escurecer. Olha aí, ó. Pois é. Agora nós temos a caça ao alce. E isso nos dá uma graninha boa, pelo que eu sei, tá? Eu nunca fiz. Vai ser a primeira vez. Então vamos comprar algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu vou querer é o binóculo, né? Lógico, o binóculo é muito top. Ó, o cara se mexe. Que legal. Um plástico que eu não sei pra que serve. Isso aqui. E, né... Duas caixinhas de munição devem ser o suficiente. Acho que isso é bom. O que que tá dizendo ali? Sei lá o que quer dizer aquilo ali. Deu cinco mil só. Pega na sacolinha. Que legal, hein? Ok. Compramos as coisas que a gente precisa pra caçar o bicho. Vou botar aí. Nossa, nosso capô tá saindo, né? Que coisa. Vamos dar uma chegada na nossa casa, tá? Porque eu preciso pegar o... O machado. Sem o machado eu não consigo fazer a carne. Então nós precisamos do machado. Tem jeito, não. Vamos dar uma chegadinha lá. Mas pra chegar lá nós estamos correndo perigo, né? Porque nós estamos no dia de rali. E o rali é perigoso, mano. O rali é perigoso. Os caras vêm com tudo de frente contra a gente. Ou nas nossas costas. Tem esse detalhe. E eu vou é fritando. Pelo menos no asfalto, né? No asfalto dá pra fritar tudo que pode aqui. Vamos nessa. Não sei se vocês vão conseguir entrar nessa curva desse jeito. Entrei. Rapaz do céu. Como é que foi? Bicho bomboi. É, manos. Agora a gente chegou numa parte bem complicada. Agora sim que a gente chegou numa parte complicada. Que é a parte onde os caras vêm com tudo pra nos ferrar. Lógico, não é meio de propósito, né? É que é o dia de corrida mesmo. Então os caras vêm chutado aqui, né? Tomara que eu consiga sair dessa parte da corrida aqui antes que ele chegue. Porque se não, nós estamos muito encrencados. Vou ter que me jogar pro acostamento aqui. Me jogar pro acostamento. Vocês já viram, né? Vou bater com o carro embaixo. Embaixo, na frente, dos lados. Seja onde for, vai acabar amassando. Isso não é uma coisa muito boa. Que impressão minha ou a minha pressão de água e óleo tá caindo? Vai, 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 vai. Que eu tô quase chegando na entrada aqui, tia. Vambora. Cheguei. Beleza. Beleza. Escapamos. Escapamos do perigo. Agora podemos ir mais relaxado, mas de boa. Galera, já tô indo direto aqui no negócio das lenhas, tá? Pra gente poder pegar o machado e já deixar aqui no carro. E como eu disse pra vocês, nós vamos precisar desse machado. Pra poder fazer as carnes que a gente conseguir. Se a gente conseguir carne, né? Nem sei onde ficam os alces nessa coisa aqui ainda. Então, vai ser um pouquinho complicado. Não faço ideia de onde ficam os alces. Na nossa cidade. Não sei mesmo. Vou ter que descobrir isso. Quem souber, deixe nos comentários, né? Eu não faço ideia. Não sei onde tem alce aqui, hein? Beleza. É. Eita. Caraca. Nossa, a ré se puxou. Aí. Tá. Vamos dar a nossa chegada ali em casa. E agora que eu me tô aqui, que eu preciso encomendar o escapamento, né? O coletor, na verdade. E que se não, não adianta a gente ter o nosso carburador de corrida se a gente não tem como instalar no carro. Gente, eu recém cheguei e já tão me ligando. Aí não, né? Aí não. Corre, tio. 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 O que é, tio? Agora não tô afim não, tio. Abre aí. E vamos encomendar aqui, ó. O nosso coletor. Aqui, ó. Podia te encomendar isso ou não encomendar isso? É... Já encomendei isso aqui, não encomendei. Por que que ele tá deixando pegar de novo? Ah, tá. Eu vou fazer encomenda dupla. Ah, não dá. Ah, mas esse aqui eu posso. Posso? Por que que eu não posso? Ué. Ah, eu tenho que esperar chegar a outra encomenda, velho. Puts. É sério que eu tenho que esperar chegar a outra encomenda pra poder fazer mais uma? Ô, lasqueira, hein? Tá bom. Pô, vamos ver as horas aí. Tá cedo ainda. Vamos tomar uma água. Vamos ter que dar uma esperadinha pra começar. Os alces ficam... Em outros lugares, por aí. Mas vamos nos preparar, né? Não sei quanto tempo a gente vai ter que esperar pra caçar um alce. Eu vou levar uma caixinha dessas aqui. Eu tô fazendo a coisa certa, né? Arma de fogo e cerveja. Deve ser certíssimo isso, né? Tudo certo pra dar errado. Bota aí. Tá. Ok. Bom. De qualquer jeito. Vamos indo... Pra onde a gente vai caçar o bicho. Bora. Mano, vou entrar na zona de perigo de novo, rapaziada. É só ver. Toma é que eu escape daqui sem me matar. Aqui, né? Aqui tem tudo pra dar errado agora. É sério. Não é nada... Bom isso aqui. Opa. Acho que eu tô escutando barulho de carro de corredo. Será que o cara tá vindo? Ah, se o cara vier num lugar onde eu não consigo desviar, eu tô muito encrencado. É, não tô vendo fumaça, não tô vendo nada. Então, nós estamos de boa. Por enquanto, né? Ainda mais com meus pneus slick aqui na terra. Aí é pra lascar tudo, né? Mas não, não. Então tá vindo. Vamos acelerar aqui pra gente poder escapar daqui de uma vez. Aqui tá louco, velho. É, chegamos, conseguimos. Escapamos de boa. Tá tranquilo. Vamos nessa. Tá, foi tranquilo. Deu pra escapar. Sem a gente se ferrar. Opa. Vamos lá. Vamos pisar o nosso carro de volta aqui no asfalto. Fomos em direção cidade. Eita. O que aconteceu aqui? Olha só. Os caras se mataram, hein? Hã? São uns doentes aí. Conseguiram se ferrar. Tá bom. O problema não é meu. Vamos embora daqui de uma vez. Galera, eu já cheguei aqui na cidade, né? Agora é o seguinte. Eu tenho que ir pra lá onde acontece a caça dos alces. Ui. E pra isso eu preciso passar por aqui, ó. A sorte que os carros de rali já não estão mais aqui. Então, vamos indo pra... Pro nosso local da caça. Se eu não me engano... É aqui, ó. Opa. Se eu não me engano é aqui em algum lugar. Tem que ter uma torre por aqui. Pra gente poder caçar o bicho. Ó, passou um carro de rali, hein? O cara veio pra nos ferrar. Aqui, ó. A torre, ó. Achei a torre. E é ela mesmo. E nós temos que subir aqui pra pegar o bicho. Vamos tá cedo? É, vamos organizar nossas coisas lá em cima pra gente poder... É... Caçar, né? Poder fazer a nossa caça quando... Nossa senhora, eu subi correndo. Nossa, tá cheio de lixo aqui. Não dá pra pegar o lixo? Tá vazio. Dá, ó. Então tá, né? Deixa... Aí... Como é que faz pra descer? Ah... Ele sobe numa corrida e desce bem de boa. Vê se pode. Nada a ver. Vou pegar isso aqui. Levar lá pra cima também. Aí. Beleza. Cara, vamos desembrulhar nossas coisas aqui, né? Ah, tem que ser assim, ó. Não, peraí. Peraí, peraí. Pega aí. Aí. Tá. Beleza. Bom. Ah, nossa arma aqui não deve tá carregada, né? Deixa eu ver. É, ó. Tá sem munição. Ah, fala sério. Não era pra ter acontecido isso. É, fiquei meio tonto. Isso não é muito bom não, hein? Não é muito bom ficar tonto neste momento, mas ok. Isso aqui. Vou carregar. Ah, tinha que dar pra carregar mais rápido isso, mas tem que ser um por um mesmo. Aí fica meio crítico, né? É tudo bem. Vamos ver quantos dá aqui num pente. 15. Eu vou conseguir dois pentes aqui. Tá bom. Eu trouxe mais uma caixinha. Muita munição. Muita munição pra gente brincar. Aí. Beleza. Estamos com munição. E agora se eu vier aqui. Será que já dá pra disparar? Uau. Já dá pra disparar. Como é que faz pra mirar? Hum. Nós fazemos a mira, ó. Ok. Deixar de canto. Pegar o nosso binóculo aqui. Olha que legal. Tem aproximação, hein? E agora, rapaziada? Agora é esperar. Pra, né? Os bichos aparecerem. Será que eu não tenho como usar os dois juntos, hein? Tinha que dar pra usar esse aqui. E mais isso aqui, ó. Ao mesmo tempo. Mas pelo visto não dá. Tirei. Não. Coloca. É, ó. Eu não consigo usar mais nada. Mas dá pra chegar legal, hein? Tá bom. E agora é esperar, né? Tem muito o que fazer. Esperar anoitecer. Pra gente poder pegar os bichos. Já tá de noite aqui. Tô aqui em cima no negócio da caça. Procurando o bicho, já. Deixei o carro ligado pra me ter uma iluminação. Pelo menos às horas. Deixa eu ver até como é que fica. Sem o óculos. É, eu enxergo alguma coisa, né? Mas como é que eu vou disparar? A arma. Se, tipo... Eu não consigo pegar ela aqui. É difícil que eu imaginei isso, hein? E agora, cadê o bicho? Será que não vai aparecer bicho nenhum aqui? É, caça ao alce é difícil, hein? Não é tão fácil quando a gente achou que seria. Eita. E aí? Opa. Olha lá. Lá nós temos um, ó. A gente tem um alce, galera. A gente tem um alce. O problema é... Como é que eu faço? Como eu vou fazer... Pra poder pegar isso, né? Eu vou jogar isso aqui lá. Pra eu poder enxergar. E aonde tá... A arma aqui. Eu não tô enxergando. Ah, peguei. Tá. Vou descer. Problema, rapaziada. Meu problema maior... É que eu não sei como é que eu vou acertar aquele bicho lá. Opa. Sumiu. Ah, ele tá deitado lá, ó. Tá lá ele. Nessa direção aqui. Nessa direção aqui. Como é que eu vou acertar esse bicho aqui, tia? Se eu não consigo pegar a arma ao mesmo tempo. Ah. Lasqueira, velho. Eu achei que eu ia conseguir pegar a arma junto. Pega a arma. Aí. Como é que eu vou fazer? Se eu não enxergo nada. Aí vai ser complicado, hein? Ih, sumiu? Não, peraí. Eu tô olhando pro lado errado, pra cá. Caraca. Ah lá, ó. Tá em pé lá, ó. Cara, não foi muito bem projetado isso aqui, não, hein? Mas, né? Deixa eu tirar o negócio, bota aqui. Pra ver se eu virar o carro pra lá, eu consiga enxergar, pelo menos, né? Vamos ver. É, aí eu tenho um pouquinho de visão, ó. Ah lá, ó. Eu enxergo ele, ó. Hehe. Eu enxergo o nosso bicho. Opa. Foi ruim, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vinga aí, tio. Faz isso comigo, que senão tu morre a bateria. Ah, não. Ele tá se mexendo. Ele tá se mexendo. E agora? Cadê o negócio aqui, tio? Ah, galera. Tá, assim, ó. Tá complicado. Porque era pra ter sido uma coisa e tá sendo outra. Ih, uau, sumiu. Eu não sei onde eu deixei o negócio. Night Vision. Aí. Ih, o Walsy foi embora. Ah, o Walsy foi embora. O Walsy não foi embora. O Walsy tá indo embora. Putz. O Walsy não tá indo embora. O Walsy não tá indo embora. Será que eu enxergo o Walsy aqui? Deixa eu ver. Enxergo. Enxergo o Walsy, enxergo o Walsy, enxergo o Walsy. Deixa eu pegar aqui. Tá. Soltar aqui. Caraca, eu não vou enxergar nada. Aí eu vou pegar aqui. Não peguei. Putz. Caramba, tchê. Aí, eu peguei sim. Aí. Aí, pega ele. Aí, galera. Deu meio errado isso aqui. Tinha um Walsy aqui perto. E o bicho fugiu, aí. Tá muito escuro, na moral, aí. Não tô enxergando muita coisa, não. E agora, sem o meu negócio de visão, ficou complicado. Ah, olha só. Eu consigo guiar o carro com a arma, aí. Problema. É, aqui eu tô sem... Aí, eu vou atirar no meu próprio carro. Cazaro. É, eu vou dizer pra vocês, eu não curti muito, porque... Cara, complicado, velho. Muita complicação aqui. Era pra ter sido mais... Fácil a situação, tá ligado? Mas não tá sendo, não. Tá sendo bem difícil poder... Guiar as coisas aqui, fazer as coisas aqui. Porque, tipo, eu não consigo pegar tudo junto. Eu precisava pegar... Minha visão noturna com a arma junto. E não consigo, tá ligado? Mas, não é? Complicações, complicações. Cara, eu não acredito que aquele alço fugiu, velho. Deu um monte de tiro no bicho, e o bicho conseguiu fugir. Aí, agora não vai aparecer mais nenhum. Opa. Não. Agora que não vai aparecer nenhum mesmo. A sacanagem. Eu dei um monte de tiro e o bicho não morreu. Olha só. O que que eu vou fazer? Não deu certo? Não deu certo, né? O bichozinho passando lá. É, acho que agora lascou. Acho que depois de esses tiros, tudo que eu dei aqui, não vai aparecer mais nenhum. Que horas é isso? Cedo ainda. Cedo, entre aspas, né? Madrugada cedo. Cara. Não vou conseguir pegar nenhum aqui. Manos, não tem jeito. Não aparece mais alça aqui. Depois dos disparos que eu fiz. Já era. Hã? Olha o Temer lá. Tudo pra casa essa hora, meu? Eita. Tá bom. Então. Não tem jeito. Cara, não foi o que eu achei que seria, tá ligado? Porque eu achei que eu podia usar a arma junto com o óculos. E, tipo, não consigo. Eu não consigo usar os dois juntos. Eu não consigo fazer nada, na verdade, quando eu tô com óculos. Assim, não foi muito eficiente não, hein? Ou eu que não sei usar os dois juntos. Se você souber, deixa aí nos comentários. Mas não rolou, galera. Não rolou. Vou deixar o óculos aqui. Porque não deu. Não deu certo. Infelizmente. A gente não conseguiu pegar nenhum. Bom. Vamos voltar. Vamos sair daqui. Porque, tipo, o carro já tá ligado há um tempão também. Torrando o carro aí. Não tem muito o que fazer. Vamos embora. Que pena. E, olha, vocês viram. Eu dei muito disparo no bicho. Mas disparei. Agora, se eu acertei ou não, eu já não sei, né? Mas é uma pena. Então, deu certo o que eu queria. Vou voltar. Saí daqui. E a estradinha. Decepcionado. Decepcionado. Eu achei que ia ser mais fácil. Mas não foi. Acabou sendo bem complicado. Mas faz parte, né? Não tem muito o que fazer. É assim mesmo que funciona a situação. Vamos ralar daqui. Vou ficar aqui pelo posto mesmo. Não tem muito o que fazer. Que tem uma boa claridade. Bom, tamo com a nossa arma aí. Tamo com as nossas coisas de caça lá, né? Beleza. É isso aí, irmão. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem o like, suas identificações. E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo.